Muitas das vezes ouvimos alguém falar que o mundo está chato ou que pedir certas leis é um absurdo sem nos darmos conta que hoje temos leis que vemos como básicas, mas que também foram consideradas chatas e absurdas no passado, especialmente as que não são destinadas às camadas mais privilegiadas da sociedade. Neste episódio você vai ver uma linha do tempo das conquistas das mulheres ao longo da história no Brasil. Começamos pelo direito de estudar. Somente em 1827 as mulheres foram autorizadas a estudar no Brasil. Quase 300 anos depois de ter sido fundada a primeira escola aqui no país. A lei de 1827 também previa que as escolas femininas oferecessem aulas de prendas domésticas, como corte, costura e bordado. O que demonstra como o direito à educação básica na época ainda estava bem longe de ser libertadora para as mulheres. Uma outra conquista na educação veio em 1879 com o direito a acessar a faculdade. Décadas depois, em 1932, conquistaram o direito de votar e serem votadas. Só que somente dois anos depois, o voto feminino foi regulamentado para mulheres de todas as rendas e estado civil. Trinta anos depois, em 1962, há o que é muito pouco falado, o Estatuto da Mulher Casada. Até esta lei, todas as mulheres casadas precisavam da autorização do marido para trabalhar. Até esta data, as mulheres também precisavam desta autorização para abrir uma conta no banco, ter um estabelecimento comercial e até mesmo viajar. Estamos falando de algo de 60 anos atrás apenas. Em 1974, as mulheres também conquistaram o direito ao crédito. Sim, até pouco menos de 50 anos atrás, mulheres solteiras ou divorciadas eram obrigadas a levar um homem para assinar o contrato, caso precisassem de cartão de crédito ou de um empréstimo. Pouco tempo depois, foi aprovada a lei do divórcio, em 1977. Em 1979, conquistaram o direito à prática do futebol, que havia sido proibido por pressão da sociedade e atendida por Vargas. No ano seguinte, as forças armadas passaram a aceitar as mulheres. Porém, isso foi ocorrendo aos poucos, com o exército, por exemplo, só aceitando em 1992. Pouco antes disso, em 1988, tivemos a primeira Constituição que estabelecia que mulheres eram iguais aos homens. Mas não para por aí. Tem ainda absurdos que só foram mudar muito recentemente. Foi somente em 2002, por exemplo, que a falta da virgindade da mulher deixou de ser o motivo para anular o casamento. E é em 2005 que o termo mulher honesta foi retirado do Código Penal. Inclusive, até esta mudança, uma mulher que fosse vítima de violência sexual, se ela casasse com um agressor ou com outro homem, o crime simplesmente deixava de existir. Alguns vão dizer, ah, mas foram coisas que aconteceram 200, 100, 50, 30 anos atrás. Só que um dia também vão olhar para 2022 como 50, 100 anos atrás. E também vão achar absurdos como algumas leis ainda não estejam em vigor. Portanto, repense o seu lado. Veja realmente as necessidades de saúde, de segurança, de liberdade, direitos. Não só das mulheres, mas de muitos outros grupos sociais. Aqui na descrição você vai encontrar alguns vídeos que eu falo um pouco mais sobre alguns desses direitos conquistados pelas mulheres, como o do direito ao voto. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!